As notas desse meu Brasil é o seguinte, hoje é dia, que dia é hoje mesmo, eu sempre esqueço de olhar Hoje é algum dia aí, de maio, hoje é dia 15 de maio, lembrei Hoje é dia 15 de maio, né, e nós vemos aqui, ó, uma notícia, né, que o ministro Nelson Tate Ou Nelson Tate, eu não sei qual das duas é correta, ele ficou tão pouco tempo que eu ainda não aprendi Mas aqui, ó, a informação já foi confirmada pelo Ministério da Saúde em nota Que o ministro Nelson Tate, ou Tate, pediu demissão nesta manhã, como já era esperado, ok? Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas antes, se inscreva no canal, olha aí o bannerzinho aí, ó, que legal Então ele tá pedindo, então vamos se inscrever, né, porque o banner pediu, beleza? Então tá aqui, ó, a notícia, né, vamos dar uma olhada aqui nessa notícia Ele, é, o que a notícia tá falando, ok? Ele servia apenas como fantoche para Jair Bolsonaro, que entregou a pasta aos militares Como mostra uma reportagem da Cruzoé dessa semana, tem o linkzinho ali, né? Tate não chegou a completar um mês no cargo, assumiu a pasta em 17 de abril O general Eduardo Pazuello, 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 sei lá Assume interinamente o comando da saúde O ministro pediu demissão após ser pressionado por Bolsonaro A mudar o protocolo do Ministério da Saúde sobre o uso da cloroquina no tratamento do Covid-19 Sempre tem uma ligação, né, gente? Ô caramba! Vou parar aqui no Covid-19 Também incomodou Tate o fato de Bolsonaro tomar decisões relacionadas à saúde sem consultar o ministro Na segunda-feira, 11, né, no 11 de maio, provavelmente Tate descobriu pela imprensa que o presidente havia colocado academia, salões, barbearia na lista de serviços essenciais É, galera, eu tive esse cara, né, ele chegou fazendo coisas, né, mostrando trabalho, mostrando serviço Eu espero também que isso não seja uma notícia falsa Hoje em dia a gente nunca sabe o que é verdade, o que não é Mas enfim Ele foi o cara que fez Entendeu? Já chegou trabalhando, botando a mão na massa Legal Mas, né, tem que também entender que faz parte do jogo ali Você tem vários poderes, você tem várias prioridades, né Que inclusive é uma questão aí do pessoal do Fica em Casa, Fica em Casa Eles não estão percebendo os outros problemas que estão ocorrendo, né? Inclusive, eu tava até querendo gravar um vídeo aqui de uma pesquisa que diz que isso aí é pior Você isolar é pior do que você deixar as pessoas trabalhando Saiu uma pesquisa, um cara, um médico, acho que é médico Um pesquisador espanhol, né, ele fez essa pesquisa com 60 mil pessoas, né Então é algo sério, algo documentado, tudo certinho, né E ele concluiu que é pior você ficar isolado do que trabalhando, né Mas enfim, essa questão à parte, né Nós estamos falando de um governo O governo tem que enxergar a sociedade como um todo Não é só enxergar o Covid, entendeu? Não é só enxergar uma doença Tem que enxergar a questão da economia, né A questão da sociedade, da segurança Porque a partir do momento que as pessoas começarem o desemprego, né A fome, vai aumentar a violência, vai aumentar a criminalidade Enfim, o caos vai ser instalado aí, né Mas enfim, o governo tem que enxergar várias áreas, né E tanto é que existem várias pessoas trabalhando, né Não é só o ministro da saúde que tá trabalhando Não é só o ministro da saúde que tá fazendo as coisas Todo mundo tá fazendo ali, né E o presidente tá ali pra ver o que precisa ser feito, né Então assim, é... Aí a gente tem que entender Porque existem várias áreas, várias pessoas, né E você não pode fazer tudo Você não pode decidir tudo a respeito do país, né Então assim, pelo visto teve essas discordâncias Ao meu ver, não é nada assim que seja... A gente não pode culpar Bolsonaro por uma coisa Que é como eu disse, são muitas áreas que tem que ser tratadas Não é apenas a saúde E também, eu acho que também a gente não pode querer culpar o ministro Por simplesmente achar que não tá sendo ouvido, né Porque é o tipo de coisa Na área dele, ele acha que sabe tudo ali Ele pode até saber, ele sabe tudo Mas, né, aí ele fica se sentindo um pouco, né Ofendido, sei lá Menosprezado, não sei Não sei, né A informação é muito superficial também, né Então a informação que foi dada aqui nessa notícia é muito superficial A gente não sabe o que aconteceu lá no meio mesmo, né Mas enfim É isso aí, né Então Enfim, vamos terminar logo com o vídeo Acho que eu já não tenho mais nada pra falar mesmo Aí ó, aqui em cima tem outro vídeo meu Então Se inscreve nesse canal aqui, beleza Dê um like, comenta aí E ali ó, daquele lado tem um outro canal meu de humor, né Aí se você quiser Acessa lá Se inscreve lá, beleza Tô precisando da ajuda de vocês É isso aí, galera Valeu Falou 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 Tamam E aí E aí COMPANY E aí 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 E aí